e vamos nós na preparação de mais um intratreino aqui o pozinho mágico quando sobe aqui a mágica 15 gramas de bcaa intratreino isso aí galera mais um vídeo começando acho que o último não sei pode ser que sim pode ser que não acho que é o penúltimo do canal o penúltimo do canal maior honra ter sido escolhido para gravar o penúltimo o último ou antepenúltimo vídeo do canal vamos para o treino olha quem está ali dá uma olhada para o tamanho olha o cara o overall do brandon classic olha a veia do braço dele é um dedo sem rebote sem rebote então a gente vai treinar onde monstros? costas? ombro? perfeito treino de ombro treino de ombro para vocês treino ombro bola bora tchau come bem vamos? está passando fome? passando fome? não sei nem o que é isso mais mentira o que você estava fazendo na preparação? na preparação? na preparação eu já até esqueci que passei fome tanto que eu comi já fala o que você fazia meu segredo? não posso é coisa que está no protocolo não pode ir tem coisas que o bodybuilder não fala você decole mano decole é um antigo desse que ela faz o escuro ele é gelado ar condicionado de bodybuilder bom está na hora de tomar uma menina com ela cheirozinho frutas vermelhas meu preferido argol de maçã verde pessoal vocês conhecem essa composição que tem no legend a Helen Chirozy ela é responsável pela uma função muito boa da tireoide esse daqui é o primeiro pré-treino que eu vejo com esse aminoácido impressionante ele é responsável pela tireoide ele acelera o metabolismo então além de dar o gás para o treino ele também mexe muito na função metabólica esse pré-treino ficou foda é isso ai vamos começar agora a gente já aqueceu vamos começar com o desenvolvimento aqui na barra livre e é carga nego por favor tem esse negocinho me fala competição competiu o final de semana passada não tem essa é peso é ferro é bem é bem poste combina salve rapaziada no integral tv eu tenho bastante poderia estar melhor tá bom dá nem para abraçar os caras vermelhinho ótimo não dá nem para abraçar os caras aqui mais fora de ombro que água é essa que vocês estão tomando? água de Curitiba esqueci de trazer uma garrafa e aí? por que você não foi lá competir sem vergonha? só para o Arnold vai para o Arnold? é a meta preparando? 18 semanas 18 semanas também vou estar lá vai competir também? vou você sabe um tipo de pro pra você bora é o sonho é se virar pro já é a meta tem que fazer o trampo né passa fome é os caras sabem que eu os caras já veem porque psicológico já passa fome me trancar no quarto à noite tem que te trancar mesmo tem? mas eu falei mas eu tô com o cérebro só deixar a água e a marmita lá já era e a chave companheira só não tem segredo não a gente sabe essa coisa mesmo a gente já completou juntos desde 2014 minha estreia ele sabe o ponto fraco cheguei lá e esse bicho estava com 120 quilos do lado do Fabiano lá com 120 quilos também com 78 com diarreia tava mais seco no deserto tinha nem pele pra puxar tava com o diarreia nossa velho a gente tava seco mano você é louco seco é isso que falta pra vocês chegar na pele que volume tá aí né não chega que volume acabei de falar né Rafa eu quero mais eu quero pegar do avesso 126 eu tô eu acho que 130 o Cris já mudou a dieta 18 semanas né então 18 semanas tá na hora de passar fome já já não aguento mais comer já eu falei o Cris tira a minha comida agora é começar bichão claro eu tô no plano já tem que entrar no já tem que estar na faca eu já tô e aí tá no plano qual que é o plano dele qual que é o seu plano o plano que engorda pãozinho pãozinho eu faço duas séries só agora por por exercício né uma bem pesada de 5 a 9 repetições e outra leve de 10 a 15 pumba vai pro outro toda hora fazia né é é é é é um treino é um treino regenerativo né por causa da fase do mas ele não deixa de ser um treino tipo um bom que vai 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 trazer pano pode se quiser fazer um pouquinho a mais posso não pode fazer tudo se quiser é 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 Vou botar 50 de cada lado e fazer de 5 a 9 repetições, aí a outra de 10 a 15 leve. Esse treino é um treino pós-competição, vocês podem acompanhar aí, é um treino regenerativo, né? Quando o cara ali compete, tem um treino específico que você tem que fazer, então hoje a gente tá gravando um vídeo de treino e já é um vídeo de treino pós-competição, você pode pegar algumas dicas aí. Olha só a pedra. Agora de 10 a 15 repetições, vou baixar a carga pra 30 de cada lado. A carga, ela tem que estar dentro da série que você tem que fazer, que nem de 5 a 9, uma carga que você consiga fazer de 5, não menos que 5 repetições e não mais que 9 repetições. Aqui é a mesma coisa, uma carga que você consiga fazer não menos que 10 repetições e nem mais que 15 repetições. É uma referência. 50kg nos movimentos. Regenerativo. Eu tô comendo pouco, mano. Ele mandou lá no grupo que tava comendo um javali, né? Comer um javali pra mim treinar, um bolo de manhã, café da manhã. Imagina, a camisa come e mata. Fechou. Fechou. Dois sets. Aí é pesado. Já é meio pesado, preciso. Já é meio pesado. Nah. o, é meio pesado. Pesado assim, né? Pesado assim, né? para o treino de hoje, mas não significa que essa carga é a carga pesada que você pega, não, não é. É uma carga que a gente está usando nesse método que eu te falei, é da condição hoje, exato. Precisa pegar isso no seu 100%. É igual eu, não sai muito. Não vai sair muito não. Gostei que eu não pego nunca a carga nesse exercício. Lá vem história. Aqui, ó, peguei. Bom, o tio fez assim, eu faço primeiro assim, ó, já fez? Eu solto o que fez aqui, ó, sem liga. A mão, como se estivesse com uma chaleira, servindo café, ó. Entendeu? Faço aqui, ó. Já fez assim? Ó. Já fiz já, mas... Tem que colocar o nome, senão os caras roubam. Aí eu consigo manter a contração só posterior lá. Tá vendo que eu nem pego o peso aqui, ó. Só servir no café. Peral, vai seguir a dica da chaleira. Pois é, até que é a dica da chaleira, hein, mano. Deixa o peso aqui, ó. Deixa o peso aqui, ó. Deixa assim, ó. Solta o peso na mão aqui, ó. Solta o peso. Assim. Baixa o peso na frente. E é que aqui, ó. Isso. Vai com a dica da frente, ó. Vai. Aê. Então. Power. Caralho, mano. Nossa, você viu? Vou ver algo do seu exercício, ó. Bom, você viu a dica, hein? Tá uma torção na... É. Você consegue torcer o posterior e aplicar o movimento de cima da torção, né? Muito bom. Agora pôr carga. Seguir ele é uma pegada aqui, ó. Se você fizer assim, ela não vai pegar tanto. Seguir ele é você servir o café. Nota de 0 a 10 pra chaleira. 10. Nota 10. Mais. Vai. Vou ver a carga. Claro, né? Que no off você vai colocar... Eu não faço chaleira no off, né? A hora que eu tô passando fogo, ó. A técnica... Ela se encaixa perfeitamente, ó. Acho que dependendo da fase, né? Que a gente tá comendo menos. Você tá com uma alimentação mais... Limitada a técnica, ela tem que provelhecer mais. Mas eu acho que o treino em si, carga, desempenho, volume, ele predomina a maior parte da preparação. Tudo de acordo com a situação. É no off, a gente fala... O treino não muda, né? Não muda. Eu digo assim, a intensidade do treino não é pra mudar. O que vai mudar são as cargas durante a situação que tá passando. É a técnica. No off, você tá comendo 8 mil calorias. No canto, você cobre 3 mil. Você não vai pegar a mesma carga que você vai pegar. A não ser você, que é o ignorante. E eu sinto muito. Eu sinto muito isso. Eu faço supino com 210 quilos lá. Você deve ter visto. Sim, sim. Eu faço com 40 hoje. Sério, eu fui lá na próxima vez que eu vejo o Thiago competindo com o cabelo desse jeito, mano. Eu vou tirar ele do papo. Vamos fazer uma doação. Doação pote de gelo. Não, eu tô falando sério, eu fui no banheiro, eu fui no banheiro, peguei minha escova, minha pomadinha, puta, tô bonitão. Sai, os caras ficam me zoando. Vai, tio. Peguei a pomadinha, tô bonitão. É que vocês não curtiram o penteado, né? Eu fui na minha mulher, mas ela falou assim, não, amor, tá bonito. Até a Gabi falou, mano. Até a Gabi falou. Eu falei, Gabi, pede pro Thiago arrumar o cabelo. Ela, não vou falar mais nada, não. Eu vou ver, sério, mano. Isso é louco. Salve, galera. Final de treino. Estamos aqui no QG, a Darkness, da Integral. Novo pico do pessoal aqui, a Loud Fitness. A gente tá aqui na parte do mezanino, né? Inclusive, Horst, sucesso ser irmão com você por ali aí. Pessoal, finalizamos o treino. A gente mostrou pra vocês hoje um treino regenerativo. Eu competi agora no final de semana e esse treino aí é um treino pra regenerar a musculatura, né? Não é um treino pegado que vocês são acostumados de fazer. A gente sempre tenta passar no canal uma coisa assim que tenha conteúdo, né? Pega as dicas aí, pega os detalhes que você viu, tá bom? Espero que você tenha gostado. A chaleira, a famosa chaleira do Mafra. Foi boa, mano. Foi boa. Uma técnica boa, muito bom. Porque quando você tá numa fase assim que você tá um pouco cansado, retomando, a técnica prevalece. Esse treino eu vou fazer em média 30 dias, né? Nesses próximos 30 dias, meus aí, eu vou tá fazendo esse estilo de treino. Dando uma folga pro físico e depois tocar o pau, que já tem preparação em cima de preparação. E o Arnold é a minha próxima competição. Vou pra cima. Vai ter um monte de companheiro de time aí, acredito eu. Acho que o Mafra vai competir também, Mafra? Tô pensando em Wires. É o que eu quero. É o que eu quero, né? Meta Wires. Tá vendo, né, pessoal? Tá pensando. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Vocês aí que colocaram todos esses comentários positivos pra mim aí. Nesses dois últimos vídeos que a gente fez aí de motivação. Mostrando um pouco da minha trajetória que foi, dessas lesões aí. E me consagrei campeão. Não poderia ter sido melhor, cara. Tô muito feliz. Muito obrigado mesmo, de verdade. Tudo dando certo. E é isso aí. Muito obrigado. Tamo junto. Se inscreve, curte, compartilha. E tamo junto. É isso aí, rapaziada. Parabenizar o Lins aí mais uma vez. Sucesso. O bicho é merecedor. Uma excelente pessoa. Mas se eu for no ar de filme, tem que cuidar suas pernas. Meu Deus do céu. Tô até vendo. Vai sair pra isca. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Deixe seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreve. Até a próxima.